A Márcia Sensitiva, ela nunca errou, vocês sabem, ela é maravilhosa, sou completamente apaixonado por Márcia Sensitiva. Se o Neymar vai voltar e cumprir a promessa de cinco gols, dá tempo, Márcia Sensitiva? Tudo bom? Márcia Sensitiva, por favor! Tô com encosto, ó meu Deus do céu, foi na tela, Márcia. Na numerologia, o signo dele tá no alto, que é aquário, na astrologia, tá no alto. O ano que ele tá é o ano 4, o ano 4 é assim, estou organizando a minha vida, ele deve tá todo quadradinho, é um ano pra organizar. Não sei o que tá acontecendo na vida dele, porque eu não acompanho, mas assim, quero organizar, não quero ir pra balada tanto, o meu pai vai organizar isso, eu passei maus pedaços, então eu quero que o pastor mesmo, minha vida tem que ser mais organizada. Ele tá nesse momento, a vida pessoal. Obviamente que isso vai pra dentro de campo, e eu não tenho dúvidas que ele vai fazer isso que ele falou. Se por acaso ele não conseguir cumprir isso. Por mais que esteja favorável, talvez ele não consiga, né? Sempre tem essa possibilidade. Tem, lógico que tem. Tem alguma preparação que ele possa ter? Tem alguma... Como que ele faz pra garantir? Se ele fosse meu filho, é um chá de boldo, ele tomaria um chá de boldo, eu jogaria na cabeça, que é o banho de Jesus, ele é filho de Jesus. O ano que vem é o ano do Neymar, porque ele é filho de Jesus, na mitologia, que é Oxalá, e é Jesus que vai comandar. Então, eu não sei o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Por isso que eu acho que isso já vai ser a glória. Sabe? Porque o ano que vem estoura pra ele. Então, eu tomaria um chá de boldo e acabou na cabeça e pronto. Chá de boldo é bom pra ressaca também, dizem, né? Quem gosta de uma balada. É bom demais, mas é pra tomar banho, pô. Ah, pra tomar o banho de chá de boldo. É, na cabeça e tudo, não é pra tomar. Ah, olha só, é bom isso. E a Copa vai ser melhor pro Neymar ou pros parças dele? O pessoal vai conseguir se divertir lá no Catar? Você vai ver. Vão se divertir, mas dentro de uma normalidade, tá? Ali não vai ter, porque Neymar sabe... Não, ali vai... Eles estão interessados que seja legal. Os jogadores. E lá no Catar, as possibilidades de se divertir são muito restritas também, né? Zero, né? Quase. Vai dormir cedo, vai ouvir música, tá tudo certo. Será que dá pra prospectar pro Neymar uma ascensão dele como o melhor jogador do mundo, o melhor da Copa, ou ele como apenas na Seleção? Eu vejo ele apenas na Seleção, mas o ano que vem ele pode ser do mundo, porque eu te falei que tá no melhor ano da vida dele. Pô, essa Copa podia ser em 2023, hein? Caramba! Final dela. Caramba, é muito bom, né? Mas a Copa é esse ano, Márcia? Mas podia, podia ser. Pô, mas ano que vem não. Não, mas o Neymar ano que vem vai bombar na Copa, na Copa do Brasil. Porque ele vai jogar no meu tricolor paulista lá no Morumbi. Ah, beleza. Já trouxe...